E aí meus amigos, estamos indo aí ó, Avenida do Estado, Coisarada, Trangue Tirada, ó meu Deus, ó o carro da cebola, imagina a trabalheira que deu pra carregar isso aí, parece um moita, um mato, carro do mato, tô aí morrendo da fome e sono, eu olhei na nota aqui agora, agendamento tá pra descarregar só amanhã, que merda, sabia não? Já hoje recebe nota até meio dia só, se eu chegasse lá até meio dia ainda, ainda dava pra tentar descarregar hoje, senão não vai ser fácil, agora ainda é 11h30 quase, os caras demoraram mais pra entregar o canhoto do que pra descarregar, olha onde, macro olha, é bucha, aí temos aí, vamos dar, quarta-feira é feriado mesmo, 7 de setembro, então, descarregar amanhã, carregar e ir pra casa, aí descarrega na quinta-feira lá e tudo certo, carrega pra subir de novo, aí 250 aí ó, nossa, que desânimo de caminete, meu sonho de caminete, assim, vamos lá né, puxar fila aqui nessa avenida do estado aqui, meu Deus, é de chorar, é meus caros amigos, olha o forte, que carro dojo, até baixinho ele é dojo, eu acho que o pouso é garantido, acho que não tem quase certeza, vamos ver aqui agora, olha o portãozão velho chaveado, tem 1 a 3 partinhos lá dentro descarregando lá, o portão tá chaveado, vamos esperar ver o que que, deixa ele descarrega, vamos ver o que que vai dar, que é o meu agendamento aqui até amanhã, número de pedido, senha, data, hora, dia 6 de nove e dois mil e vinte e dois, 8 de quarenta e cinco, então, eu acho que, sei lá, vamos ver o que que eles vão idear ali, esperar alguém aparecer aqui, o cara tá descarregando lá, porque o caminhãozinho sair, alguém vai ter que se obrigar a vir abrir o portão aqui, aí a hora que vem abrir o portão, vai ter um papo com o cara pra ver, mas, eu acho difícil, vamos ver, mas fala lá, conversa com os caras aí, faz uma chorada dele, não sei o que, não sei o que, o cara carrega, o que eu acho engraçado, o cara carrega o bagulho, sabendo que é uma agendada pra hoje, uma pra amanhã, no caso, e mesmo assim, né, se eu tivesse chegado antes do meio-dia aqui, entregar a nota antes do meio-dia até não diria nada, mas agora, depois do meio-dia, que eles não descarregam, não tem, descarregar eu ainda, de estar agendado só pra amanhã, é difícil, mas, não custa até torno, né, é, pra quem achou que ia ficar de toco, Pelo menos eu vou ficar de toco vazio, né, Ai, 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 você tá doido, Fazer uma raça aqui, Ai, eu dormi ainda, olha, Não podia nem ter dormido, Só descrema, Você tá doido, Aí, Tão com o patio cheio, Você tá doido, Tinha carga pra eu carregar, Só que o por aí, Não fiquei vazio cedo, Não tô vazio não, Não deu, né, De descarregar, Gostei de descarregar, encostar ali e dormir, E já era também, Tem muito o que fazer, Vocês não tem noção do tanto que tá frio aqui, cara, Meu Deus do céu, Eu tô morrendo da fome, Comi só um bolinho de manhã cedo lá na primeira entrega lá, E aí vim pra cá, não comi, Daí no fim dormi, Tô torado da fome, E aí agora tão demorando pra descarregar, Olha, Era mais fácil ter dito, Não, não vamos descarregar, Vamos descarregar só amanhã, Que daí o cara não fica nessa enrolação do cão, Que louco, É pra acabar, E aí eles tão com, Estão com o estoque cheio ali, E até arrumar espaço e organizar e coisaralha agora, Olha o cara que fica aqui esperando, Claro, eu ia ter que esperar igual, né, Se fosse pra descarregar amanhã, Pelo menos eu ia pra rua, Ia comer, Ia dormir, Assim, Eu dormi e não comi, E não descarreguei, E tô aqui esperando pra descarregar, É foda, Diz o março que eu vou carregar hoje, Duvido muito, né, Já é... Cinco horas já, Você tá doido, meus amigos, Tão muito enroladinho aqui, Tu é doido, Pô, que eu vou desmaiar de fome, O que custava botar os cinco paletes, E o meu pro chão, E me liberar, né, Aí o tiozinho fica ali, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, São muito atrapalhadinhos, Ele tá botando ali os paletes, Depois ele vai ter que pegar o palete e botar lá em cima, Fazendo dois serviços, Você tá doido, Você tá doido, Legenda por Sônia Ruberti